De 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. O mundo com seis anos no ar, agora com o Estúdio Físico, tocando esporte, música e notícias. Coordenação Geral, o grande do nosso Timarço, Paulo César Rabelo e o Caçulinha, assistente de coordenação, Anderson Santana. Faróis Alto, pedindo passagem, www.radiowebtotal.com, 24 obras no ar. 752-97279-752, agende com Cláudia Dias, Iguaçu, Grédi Jato. Boa, Dr. Luiz Guimarães, 164 Loja, 04 Centro, Nova Iguaçu, Iguaçu, Grédi Jato. Fala aí, fala aí, Carlinhos! Programa Mistura Fina, sucesso! Alô, Jorginho! Isso, é isso aí, ó, tô te convidando pra assistir, ou melhor, ouvir, todos os domingos, a partir das 14 horas, o programa Mistura Fina, né? Nunca eu mando ele, Carlinhos Silva. Carlinhos Silva, esse é o cara, hein? Sintoniza lá, arrebenta, manda recado, lá faz de tudo. Alô, Carlinhos, tamo junto! Fala aí, fala aí! Então, você já sabe, né? Todos os domingos, a partir das 14 horas, eu estou aqui, eu e a minha equipe, recebendo você pra falar um pouquinho da sua carreira aí. Você, compositor, você que quer falar um pouquinho aí da sua carreira, mostrar o seu CD, você que é de escola de samba, vem pra cá, já está na hora, hein? Todos os domingos, a partir das 14 horas, programa Mistura Fina. No comando, eu aqui, ó, Carlinhos Silva. E a minha equipe, é claro! Então, você já sabe, né? Todos os domingos, a partir das 14 horas, eu estou aqui, eu e a minha equipe, recebendo você pra falar um pouquinho da sua carreira aí. Você, compositor, você que quer falar um pouquinho aí da sua carreira, mostrar o seu CD, você que é de escola de samba, vem pra cá, já está na hora, hein? Todos os domingos, a partir das 14 horas. É, mais um ano chegando aos seus últimos suspiros, né? E como passou rápido, né? Passou muito rápido esse ano de 2019. Meu Deus do céu! Engraçado que a cada ano, eu tenho a impressão que o tempo passa mais depressa, mais depressa mesmo, de verdade. E aí eu fico pensando, quantas, quantas coisas aconteceram, né? Quantas pessoas, né? É... Meu Deus! Aconteceu tanta coisa nesse ano que a gente fica até meio sem jeito de falar, né? Então, eu tenho a impressão mesmo que passa muito mais rápido, né? E as pessoas, as pessoas... Aconteceu muita coisa nesse ano de 2019, né? As pessoas se encontraram, se reencontraram. Algumas pessoas partiram pro reino dos céus, né? E aí, a gente fica pensando. Será que em 2019 nós tivemos oportunidades, tivemos escolhas? Tivemos novos caminhos? Momentos de sorriso, momentos de tristeza, né? E as experiências? Tivemos experiências? Aprendemos alguma coisa em 2019? Fica essa pergunta. Passou tão rápido 2019, que eu fico pensando, olha, vai chegar agora dia 25 e dia 31 de dezembro. E pensar no que eu já realizei ou o que não realizei nesse ano de 2019. É isso? Deixei de realizar algumas coisas, realizei outras. E isso me deixa um pouquinho satisfeito, porque realizei algumas coisas, né? E chega nesse dia, né? Agora chega nesses dias aí de 25 e 31, nós sentimos... Eu, por exemplo, me sinto muito feliz, mas muito mesmo, mas muito feliz com as pessoas que somos, com que eu me tornei, com que eu me tornei nesse ano de 2019, né? Não sei se eu, na minha concepção, não sei se eu melhorei um pouco mais, se eu estou vendo as coisas de uma outra maneira. Mas eu acredito que eu me transformei, eu evoluí, eu acho que eu evoluí ao longo desse ano. Até porque eu ri, eu chorei, eu tive alegrias, eu precisei de colo, me deram colo em alguns momentos, né? Mas humanamente está aqui, pronto para mais, mais um, mais um, para viver mais uma vez, né? Esse ano de 2020, eu me sinto feliz, me sinto feliz, de verdade, em fechar esse ano com ou sem realizações. mas estou fechando o ano muito feliz, porque tenho ao meu lado a minha família, os meus amigos, é claro, perdemos alguns amigos, alguns parentes, perdemos. Aliás, nós não perdemos, eles partiram, né? Porque todos nós temos um tempo aqui na Terra. E esses amigos que foram, e os nossos parentes que foram, cumpriu a parte deles. Então, eu me sinto muito feliz, né? Me sinto muito feliz de fechar esse ano, podendo falar com vocês, podendo ter um pouco mais de saúde, prolongando um pouco mais, a minha data de felicidade, de vivência. Então, a gente tem que ficar alegre, né? Porque a vida é movimento, é energia, a vida não para. É por isso que é tão bela. A vida é maravilhosa. Basta você saber viver, saber compreender o próximo, ajudar o próximo, porque a vida é maravilhosa. Tá certo? A vida, ela é feita de, ela é assim, você não tem que prometer nada, você tem que viver todo, cada dia, um dia, um dia de cada vez, né? Como diz no Alcoólatro Anônimos, eles dizem, você tem que viver um dia de cada vez. E a mesma coisa, o Carlinhos Silva, fala e faz, vive um dia, viva um dia de cada vez, porque a vida é muito bela. Tá certo? Olha, eu desejo muito, 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 muito a todos que estão nos assistindo, a toda essa humanidade, que esse ano de 2019, foi um ano desafiador, um ano de muitas perdas, de antes queridos, de pessoas que a gente só conheceu, mas passou pela nossa vida, porque nós vimos, nós conhecemos, talvez, eles não nos conheçam, mas nós vimos, artista, anônimos, que a sua rua, o seu bairro, que partiu, e alguém, de uma certa forma, informou você. então, nesse universo, nós somos carne, nós partimos, nós temos, começo, e fim, o meio, a gente vive, né, nós temos, começo, e fim, então, mais uma vez, eu desejo a esse universo, sem fim, muito amor, mas muito amor, no coração, tá, muito amor mesmo, sorria, brinque, seja amigo, dê bom dia ao seu vizinho, dê boa tarde, dê boa noite, está com problema com seu vizinho, está com raiva do seu vizinho, chame, converse, talvez se você conhecê-lo melhor, você vai saber, que ele é uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, falando nisso, essa semana, eu tive uma, uma surpresa muito gostosa, muito boa, eu falei semana passada, que eu iria, antes de começar o programa, eu ia, numa reunião evangélica, e nessa reunião, estava lá o meu irmão, e toda a comunidade, deles lá, que me receberam super bem, é a comunidade Manifesto, de Guadalupe, quero agradecer a eles, por ter me recebido, e eu cheguei lá muito mal, muito mal, e saí de lá muito bem, com todos, também, beleza, então quero agradecer, meu Deus, eu escrevi tanta coisa aqui, para falar, e não vai dar tempo, de eu falar aqui, está certo, está ligando aqui o telefone, minha produção vai atender, para saber quem é, bom, então eu digo o seguinte, nossa vida, é para quem virar, nossa vida, é ter amor, nossa vida, é para abrir os nossos caminhos, a serem seguidos, jamais perca a sua fé, jamais perca a sua fé, nunca deixe de sentir gratidão, nunca deixe de sentir gratidão, nunca, 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 seja sempre agradecido, a todos, e a tudo, e eu com minha humilde sinceridade, eu Carlos Henrique, mais conhecido como Carlinho Silva, quero desejar a todas, a toda a família, que nesse Natal, possa dar o melhor de si, não só um presente, não só um presente, mas, o amor que você tem dentro de si, der para todos, sem distinção, porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros, ele diz, amai-vos uns aos outros, temos que pregar isso, principalmente nessa época, que estamos vivendo, nós estamos vivendo o século XXI, uma época difícil, que os jovens não chegam, nem a 20 anos, que a idade do mais idoso, está avançando, parecia que a gente ia morrer, mais novo, mas, o jovem, o velho está vivendo, mais de 20 anos, além da expectativa de vida, e os novos estão, perdendo as suas vidas, com 20 anos, entendeu, então a gente tem que, pedir, ser mais amigo desses jovens, ensinar eles, falar a eles, o que é bom, das coisas boas, para aproveitar, então, eu desejo, aos jovens, aos velhos, aos amigos, aos web espectadores, a minha equipe, de trabalho, a direção dessa casa, os programas, que antecederam, ao programa Mistura Fena, que tenhamos, um 2020, muito cheio de alegria, muita alegria mesmo, muitas coisas, nós merecemos tudo isso, está certo, eu agradeço, mais uma vez, a Deus, de ter me dado vida, até aqui, para eu poder fazer, essas coisas maravilhosas, que eu gosto de fazer, que é o meu programa, que é ter a minha família, mais perto de mim, cada dia que passa, eu estou ficando mais perto, porque a gente sente, que tem que ficar, mais perto dos seus, um beijo a todos, um feliz Natal, um ano cheio, de felicidade, que todos, sejam felizes, é o que eu desejo, é o que a C4 TV Web, deseja, que o programa Mistura Fena, deseja, a todos vocês, que tenhamos, muita paz, nesse Natal, e nesse ano novo, muito obrigado, um beijo. E aí, talvez você, já tenha feito, essa pergunta, quem é Deus, ou quem Deus é? Se Deus existe, por que tem fome, na África? Se Deus existe, então, cadê minha fé? Se Deus existe, por que tem maldade, no mundo? Por que morrem pessoas, a cada segundo? Cara, eu não sei, mas na real, Deus não existe, Deus, Ele é, e ponto final. Quem é Deus, é o chorar de uma criança, quando acaba de nascer, é a fonte de água viva, que nos deu para beber, é o pastor da ovelha perdida, são as marcas e feridas, que um dia, feriu por você. Quem é Deus, é o rugir de um leão, e o voar da borboleta, Ele é o dono do tempo, e a própria ampuleta, é o escritor desse conto, é o descer para o encontro, é a palavra sem letra. Quem é Deus, é liberar o perdão, é o amor pelo amar, Deus não é religião, mas Ele quer nos religar, Deus é o carregador, que carregou dor, pensando em nos carregar. Quem é Deus, é a nossa imagem e semelhança, ou seja, é o seu reflexo no espelho, Ele é a cor do amor, igual o seu sangue, vermelho, é a ponte e não o muro, é a luz para o seu escuro, é o motivo da sua mãe, orar de noite e de joelho. Quem é Deus, é o calma, já deu certo, é o filho, vai passar, é o ei, eu estou bem perto, é você, vai melhorar, é o ainda, não é o fim, é só você olhar para mim, viu? Relaxa, pode chorar. Quem é Deus, é o ontem e o amanhã, é o início e o fim, é o alfa e o ômega, é o não e o sim, é o salvador e a salvação, é o criador da criação, é ser três em um, e um em um. Quem é Deus, não tente entender, somente tenha, não tente compreender, somente venha, mas tente conhecer o Deus que habita em você, como Jesus. Jesus é a senha. E aí, talvez você já tenha feito essa pergunta, quem é Deus, ou quem Deus é? Se Deus existe, por que tem fome na África? Se Deus existe, então cadê minha fé? Se Deus existe, por que tem maldade no mundo? Por que morrem pessoas a cada segundo? Cara, eu não sei, mas na real, Deus não existe. Muito mais, tá certo? Deus. Vamos lá, tá começando o programa, Mistura Fina, sobe o sol. manda embora a dor, o samba não tem desamor, o samba é aqui, o samba é aqui, vem participar, vem pra cá sambar, deixa a tristeza pra lá, manda mostrar, pega a bolsa, e muita alegria, manda embora a dor, o samba não tem desamor, o samba é a força divina, é a luz que não tem desamor, é a palavra sem letra, enquanto a poesia, com a melodia, trazendo emoção, o amor é o teu amado, Deus não tem desamor, entra na vó da menina, isso é samba de raiz, vem a cantar com a gente, vem a ser feliz, feliz, vem a cantar com a gente, vem a ser feliz, o samba é aqui, o samba é aqui, vem participar, muito obrigado, Luiz Carlos Carles, é isso aí, Luiz Carlos Carles, que está assistindo, muito obrigado, junto com a gente, Ailton Nogueira, também, boa tarde Ailton, muito obrigado, de estar junto com a gente, mandando um feliz natal, para toda a nossa família, C4 Web TV, muito obrigado, de estar assistindo a gente, vai passar, é o meu, todo o inferno, é você, Lailton Nogueira, também, assistindo a gente, é Lailton Nogueira, viu, perdoe Lailton, é Lailton Nogueira, é de Tinguá, está assistindo a gente aí, um abraço querido, é daquilo, samba, pacote swing, mistura fina, ele é de Tinguá, é do grupo SDM, vamos lá, estamos junto com a gente, está certo, sobe aí, esse cara que vocês estão ouvindo, no fundo, chama-se Maninho Jorge, e tem esse samba da melhor qualidade, que é a abertura do programa Estrofina, pode subir, o samba é aqui, o samba é aqui, vem participar, vem pra cá samba, deixa a tristeza pra lá, traga bom astral, traga bom astral, e muita alegria, manda embora a dor, o samba não tem de prazer, o samba é aqui, o samba é aqui, vem participar, vem pra cá samba, daqui a pouquinho você tem, meu parceiro apresentador, Anderson Santana, que vai fazer o trabalho junto comigo, já está chegando aí, já mandou recado, estou chegando Carlinhos, estou chegando, e aí, daqui a pouquinho você vai ver, a beleza, a simpatia, e o charme dessas meninas, MC Pinha, MC Cook, já está aqui comigo, daqui a pouquinho, vai estar aqui com, mandando aquela mensagem, de Natal pra você, e mostrando os seus trabalhos, vamos lá, pode subir o som, manda mais um, com seu amigo, Carlinhos Silva, Carlinhos Silva, ok produção, pode tirar aqui, pode tirar esse, esse, esse negócio aqui, isso, pode mandar, manda lá, vem pra cá, MC Pinha, senta aqui, MC Pook, senta aqui do meu lado, senta uma aqui, a outra ali, beleza, é bom começar o programa assim, né? Olha aí, duas lindas senhoras aqui, senhoras, são casas, senhoras casadas, tem filho, né? Mas está no mundo do, do funk, fazendo sucesso, quem é Deus, nós vamos ouvir, agora no fundo, meu querido, Maninho Jorge, e daqui a pouco, a gente começa o trabalho, com essas duas aqui, que está fazendo sucesso, no Rio de Janeiro, MC Cook, MC Pinha, MC Pinha, MC Cook, MC Pinha, MC Cook, manda a Bela, abraço lá pra galera, quem é Deus, é isso aí, elas estavam no programa, do MC Coroa, fui lá falar com o meu segurador, pedi o autorização pra mostrar também no meu programa, e elas estão aqui, me atendendo, graças a Deus, estão aqui comigo, e a gente vai mostrar esse trabalho, que eu gostei muito, que eu estava assistindo o programa, e adorei ver esse trabalho, das meninas, vamos lá, sobe o som aí, do meu querido, Maninho Jorge, mas tem que acontecer, Deus quer apresentar, não, não, Deus não, é assim, um relacionamento, cheio de tão, e aí, talvez você já tenha feito, essa pergunta, quem é Deus, ou, quem Deus é, se Deus existe, por que tem fome na água, se Deus existe, então, cadê minha fé, se Deus existe, por que tem maldade, não, não vou mais resistir, descobrir que eu curar, um relacionamento, cheio de tormentos, tantas aluguras, ninguém vai me impedir, vou cair na mercada, compromisso pra quem, não, não quero saber, de mais nada, é meu adeus, e ao final, não dá mais, pra ficar, sua insensatez, não vou mais aturar, se estou errado, eu não sei, o futuro que vai viver, posso até me arrepender, mas eu já decidi, vou sair por aí, pra viver de aventura, vou pegando geral, tô na cara de pau, ninguém mais me segura, se quiser vou encontrar, estou novos amiguinhos, obrigado, também assistindo a gente, com obrigação de lei, com a gente aí, nessa jornada, bom, vamos lá então, bota a batucada de funk, agora que eu quero conversar, com essas meninas, que elas estão fazendo sucesso, e eu quero saber tudo, quero saber, desde a data de nascimento, até hoje, vamos começar, vamos começar, com o MC Binha, MC Binha, MC Binha, está chegando agora, e eu quero saber, o seu nome verdadeiro, como é que é o seu nome verdadeiro, eu acho, o nome do meu Deus, é o Fabiana, quem é Deus, é o homem do amanhã, é o início e o fim, é o Alfa e o Ómega, é o nome do outro microfone, é o Salvador e a Salvação, é o Criador da Criação, tem que conversar com todo mundo aqui, para a gente poder, fazer aquele trabalho legal, MC Binha, você é de, Olaria, 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 Rio de Janeiro, não tem que conversar com o meu Deus, também estou criando Nova Aurora, Nova Aurora, ah, Morro do Avião, eu conheço tudo, Jesus, é, dividiu, lá e cá, quando a gente tem parente, eu também, tenho parente de Niterói, tenho parente de Nova Iguaçu, tenho parente de Marcos, quem Deus é, se Deus existe, porque tem fome na África, como é que eu posso dizer, o nosso meio de vivência é isso, cada um para um lado, vai viver aonde pode, porque morrem pessoas a cada segundo, cara, eu não sou a família, mas na real, Deus não existe, Pinha, você é compositora também? Deus, Ele é, você que fez a sua música, gostei muito da sua, gostei da sua pegada, como dizem ela, é o chorar de uma criança, que acaba de nascer, é a fonte de água, olha para lá, para o pessoal, saber que, é o pastor, é o pastor, como é que surgiu, essa marca, esse funk, que um dia, feriu por você, quem é Deus? É o giz de um leão, voar da borboleta, ele é o dono do tempo, e a própria ampuleta, é o escritor desse conto, é o descer para o encontro, é a palavra sem ele, quem é Deus? É liberar o perdão, é o amor, é porque você é estilosa, talvez seja por isso, a pessoa estilosa, lança alguns modelitos, aí as pessoas, do outro lado, eu quero usar, impede prestar, é isso? quem é Deus, é a nossa imagem, é mesmo, é o que isso, é o seu reflexo, o espírito, ele é o amor, você fez, você contou a história, dessa música aí, mas você tem outras composições, como é que é, as outras composições, como é que surgiu, as outras composições, o seu escuro, é o motivo da sua manhã, orar de noite, quem é Deus, é o seu da parceria, para alguém, ou só é o seu? é o seu filho, vai passar, é o ei, eu estou em perto, é você, vai melhorar, é o ainda, não é o fim, é só você olhar para mim, além do programa, mistura fena, aonde que você está, divulgando mais o seu trabalho, quem é Deus, é o ontem, é o amanhã, é o início e o fim, é o alfa e o óbega, é o não e o fim, é o salvador, é o criador da criação, é o C3, como é que o MC coroa descobriu, a MC vinha, não tem de compreender, então a música está tocando, no batidão digital também, está vendo aí galera, então aí, é aquilo que eu estava falando, no começo do programa, tem que acreditar, você acreditando, você passa, 2019, 2020, 21, 22, e aí vai seguindo, talvez você já tenha feito, essa pergunta, como é que está sua agenda, em mim, quem Deus é, se Deus existe, porque tem fome na África, se Deus existe, então, cadê minha fé, se Deus existe, porque tem maldade no mundo, porque morre em pessoas, a cada segunda, é mesmo, tem música de enterro também, mas está real, Deus não existe, vai com Deus, é isso aí, Vanderlei Ferreira, assistindo a gente, muito obrigado, Vanderlei, mais uma vez, aí, Tom Nogueira, que é do Pagode, que é do grupo de Pagode, SDM, também assistindo a gente, agora a minha direita, vocês estão vendo aí, do lado esquerdo, seu vídeo, você está, é, vai conhecer também, MC Cook, é de Belforo Rocha, é de Belforo Rocha, né, MC Cook, Belforo Rocha, está aí, fazendo sucesso, também, né, como é que está essa agenda, MC Cook, é o escritor desse ponto, é o descer para o encontro, é a palavra sem letra, quem é Deus, é liberar o perdão, é o amor, com certeza, Deus não é religião, mas ele quer nos religar, Deus é o carregador, e carregou o amor, é verdade, você vai estar agradando a família, e o que partiu, é a nossa imagem de semelhança, ou seja, é o seu desgraçado, é o seu desgraçado, é o seu desgraçado, fora o Natal de 2020, já tem alguma coisa, é o seu desgraçado, é a ponte, é a luz do seu escuro, é o motivo da sua mãe, orar de novo, quem é Deus, é o calma, já deu certo, é o boquilho, vai passar, é um apelido, quando eu era criança, eu digo MC Cook, artisticamente, bom, esse apelido vem de infância, ficou, ficou, até hoje, MC Cook, e aí quando você se descobriu, MC, foi desde quando, há quanto tempo aconteceu, que você está cantando, claro, você já usou o seu apelido de criança, é Cook por quê? Como é o nome? Bom, pode estar, se quiser, se não quiser falar o nome, nome verdadeiro, meu nome verdadeiro é Carmen, Carmen Valéria, Carmen Valéria, tá, Cook, Cook, mamãe, vou escolher de mamãe, né, é isso? Criança, minha mãe que botou, exatamente, é, deixa eu te perguntar, então, aí você está, você é de Belfort Rocha, cria de Belfort Rocha? Sou de Belfort Rocha, indo pro lote 15, né? Exatamente, indo pro lote 15, beleza, as duas moram bem, estão fazendo sucesso, duas princesas maravilhosas, assisti aqui a música de cada uma, e agora, já que a gente bateu esse papo gostoso, você torce pra alguma escola de samba? Torço pra Grande Rio, pra Grande Rio, pensei que ia falar, Inocente de Belfort Rocha, e MC Binha? Mas Inocente também, de Belfort Rocha, já saiu lá, Manguerense, já saiu, já, que beleza, bom, é, eu vou pedir primeiro, pra você, MC Cook, mostrar, eu vou te pedir pra tirar esses bancos daqui, não quero que você também saia do palco, mas eu gostaria que você ficasse em pé, pra ajudar ela, tá? E vamos fazer um show? Com certeza. Vamos? Então, o palco é de vocês, eu vou lá pra baixo, que eu quero assistir, as duas cantando, quando você terminar, ela entra também, então o palco é de vocês. DJ, bota aquele batidão pra gente, e é isso aí, o programa História Fina acontece todos os domingos, a partir das 15 horas, agora as 15 horas, vai acontecer todos os finais de semana, todos os domingos, né? Hoje, lembrando que hoje é o último programa de 2019, nós estamos aguardando o nosso querido Anderson Santana, que é o apresentador, que vai estar comigo aqui no palco, já está chegando, e aí a gente fica até as 18 horas hoje, tá certo? Oi, Janaína dos Santos, Janaína Santos, Oi, um beijo, alô, alô, um beijão, pra você, divulga aí o trabalho da gente, tá certo? Um beijo pra você, vamos nessa então, batidão, das meninas, MC Cook, e MC Binha. Música, Hoje eu tô de boa relaxada, tô desestressada, a realidade é que você nunca existiu, coisa de pessoa mal amada, não tem nada, fica botando na minha mão, fica bose-chicando minhas redes sociais, não volta pra vida, pois eu não te quero mais, quando você tinha esculachões, palavras machucaram, E o coração nos capizou Hoje eu tô amando, amando de verdade Amando em primeiro lugar, aqui você não quis cuidar Hoje eu tô amando, valorizado Pensa que você me dá, hoje eu tô avisado Hoje eu tô amando, amando de verdade Amando em primeiro lugar, aqui você não quis cuidar Hoje eu tô amando, valorizado Vejo que você me dá, hoje eu tô avisado Hoje eu tô amando, amando de verdade Toda estraçada, a realidade é que você nunca existiu Coisas de pessoa mal amada, esta palhaçada E indireta as casas preparadas Fica buchicando minhas redes sociais Vou dar pra vida, pois eu não te quero mais Como você tinha esculachado, palavras machucaram E o coração nos capizou Hoje eu tô amando, amando de verdade Amando em primeiro lugar, aqui você não quis cuidar Hoje eu tô amando, e eu tô avisado lights-up, haha É que você me dá, hoje eu tô avisada Hoje eu tô amando, amando de verdade Amando em primeiro lugar, aqui você não quis cuidar Hoje eu tô amando, e eu tô valorizada Hoje eu tô amando, é que você me dá, hoje eu tô avisado Mistura fina Mistura que agita Mistura fina Com seu amigo Carlinhos Silva Carlinhos Silva Vamos quebrar tudo Hoje for mulher de verdade Eu quero ver tudo sem bonde Mas tu é fronchona Tu corre e se esconde Vou romper com a tentadura Vou brincar de ping pong Mas tu é fronchona Se corre e se esconde Quer sair com meu marido E também com todo bonde Quando me ver passar Quer brincar de ping pong Hoje for mulher de verdade Eu quero ver tudo sem bonde Mas tu é fronchona Vou romper com a tentadura Vou brincar de ping pong Mas tu é fronchona Tu corre e se esconde Ela só quer o pé do sol Usar roupa emprestada Vai procurar o emprego Toma vergonha na casa Ela joga o cabelo Pra chamar atenção Pra beber se graça Ela tá até pro garçom Mas se for mulher de verdade Eu quero ver tudo sem bonde Mas tu é fronchona Tu corre e se esconde Vou romper com a tentadura Vou brincar de ping pong Mas tu é fronchona Tu corre e se esconde Não mexa comigo Que eu vou te arrebentar Vou te deixar em coma Não vou zaguear Mas se for mulher de verdade Eu quero ver tudo sem bonde Mas tu é fronchona Tu corre e se esconde Vou romper com a tentadura Vou brincar de ping pong Mas tu é fronchona Tu corre e se esconde Mas tu é fronchona Tu corre e se esconde Vou mandar só um pedacinho Da minha nova música, tá? Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vou te levar pra base Te beijar sem sentimento Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vou te levar pra base Te beijar sem sentimento Desce o sabão, não tu gosta Ficando em cima e rebolo Desce o sabão, não tu gosta Ficando em cima e rebolo Porque eu sou bandida E eu sei que sou gostosa Te beijar sem sentimento Subo no talento Porque amanhã você vai lembrar Desse momento Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vou te levar pra base Te beijar sem sentimento Você tem beleza e isso me pode ajudar Quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Carlinho Silva É prata da casa É da Baixada Da Baixada Tamo junto, olha Baixada Fluminense Rio de Janeiro Mas Tá tudo certo, não é isso? Você também tem uma música nova agora? Tem? Tem música nova Então vamos mostrar esse trabalho aí também Vamos lá DJ Mostra aí Vamos mostrar o trabalho da MC Cook Também Vamos nessa Aí, na minha suíte eu tiro onda É ostentação pura Só de vinho e bambom É Só de vinho e bambom Naquele clima Tô tirando minha onda Tô tirando minha onda Curtindo meu edredom Vou bebendo e vou cantando E sem sair do tom Nem whisky, nem tequila Nem prosseco e nem xandom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Tá ligada Que nem por da correria Tem aquela companhia Que faz a gente relaxar Me sinto animada Poderosa e preparada Minha pele fica em brasa Como tudo sou ousada Tô botando pra quebrar Ele tirando meu batom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Nesse momento Eu já fico escandalosa Excitada soubulosa E cada cinza tem o tom Na minha suíte A coisa tá pra lá de quente Tô pra lá de decente Despenso o edredom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Exclusiva Exclusiva do Mistura Fina Tô tirando minha onda Curtindo meu edredom Vou bebendo e vou cantando E sem sair do tom Nenhum whisky nem tequila Nem você que nem xandom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Tô ligada Que depois da família Vem aquela companhia Que faz a gente relaxar Me sinto animada Poderosa e preparada Minha pele fica em brasa Tô com tudo e sou ousada Tô botando pra quebrar Ele tirando meu batom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Nesse momento Eu já fico escandalosa Excitada, sou gulosa E cada cinza tem o tom Na minha suíte A coisa tá pra lá de quente Tô pra lá de indecente Dispenso o edredom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Tô ficando chapadinha Só de vinho e de bambom Exclusiva do Mistura Fina E aí, tá gostando? Mistura Fina e Samba De primeira E Frank também agora Vamos sentar, vamos sentar Cadê a nossa água aí Produção, uma água pra gente Vamos continuar aqui MC Cook Essa tem parceria? No microfone Essa vinho e de bambom É do Aldenir Militão Agora Hoje eu tô amando Que foi a primeira É minha autoria É só sua, né? Sim Mas essa também é boa Essa aí é uma pegada Que dá pra levar aí Nos shows aí Fica show de bola Obrigada Bom Não, com certeza Não é papo fiado não É As duas Todas as duas Tem É uma pegada diferente Né? A pegada dela é diferente Da MC Cook Da MC Binha é diferente Mas tem 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 Como é que eu posso dizer? Isso dá samba Falando no meio No meio do samba Isso dá samba Isso dá funk Tá? Isso dá Tem energia As músicas de vocês Tem energia Né? Então dá pra pegar Então galera Se liga aí MC Cook MC Binha Rio de Janeiro Todas as duas Vai passar aí já já O telefone das duas Aí é só ela divulgar Que o nosso DJ Toma nota lá E bota no vídeo lá Seu telefone MC Cook Pode passar Telefone do Whatsapp Da MC Cook É 991103990 Pode repetir? 991103990 Beleza MC Binha Zap O meu é 997 960173 E também do DJ Humberto Do Batidão Digital 976104589 976104589 DJ Humberto Do Batidão Digital Show de bola Então vai divulgar ali Já já Aparecer ali No vídeo Pra vocês que querem Contratar duas MCs Da melhor qualidade Rio de Janeiro Tá aí A agenda de 2020 Aberta Tá certo? Então aproveite Porque Final de ano agora Elas estão descansando Fecharam a agenda já Mas pro começo de 2020 Elas estão à disposição E tá aqui no meu programa Exclusivo pra vocês aí Tá certo? Programa Mistura Fina MC Cook Quanto tempo de carreira? Bom Já vendi um ano Com muito tempo Foi uma parada Certo E retornei Tem dois anos Retornou tem dois anos E MC Binha Quanto tempo de carreira? Bom Eu cantava funk na Praça de Nova Aurora Com 13 anos de idade Pra ganhar um hambúrguer Com Guará Natural Sério? Que isso? Participava de festival A galera que tava Antigamente Era emitei presuntinha É? Presuntinha? Mas isso foi Isso foi no ano de quê? De dois mil e? Ah, eu não Dois mil e oito Dois mil e oito Não Não, não Tô com 38 Eu tinha 13 anos Não precisa falar a idade Ah, mas tô gostosa Tá gostosa Nós estamos de bolvinho Quanto mais velho é melhor Olha aí Uma água Uma água maravilhosa Aí eu casei Tive filho Parei E agora Minha esposa Cantou Toca em festa E começou a me chamar Pra cantar em aniversário Lá do parabéns Ele botava batida E as pessoas pediam funk Aí você Me botava pra cantar É mesmo? É, aí foi que eu voltei Então ele Apoio total, né? Apoio 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 legal, né? Já tem filhos? Tenho Já vai? MC A Eliane A Ana Eliane A produtora delas É a produtora Tá se despedindo Vai embora agora Mora lá em Itaboraí É a produtora também Do programa do MC Coroa Já está se despedindo Já está indo embora E semana que vem Feliz Natal pra senhora Feliz Ano Novo Tudo de bom E aí Eu tô aqui aproveitando Essas meninas aqui, viu? Manda um beijo Pra suas netinhas lá, tá? Beijinho pra ela Ela sempre Tá gravado aqui Eu já escrevi Toda vez que eu lembrar Eu vou mandar um beijinho pra ela Pra família toda, tá bom? Bom, então Nós estávamos aí Você estava lá na praça do avião Lá em Nova Aurora Na praça mesmo Com 13 anos de idade já Na praça de Nova Aurora E a galera já gritando MC, como é que é? Presuntinho Presuntinho Tempestade Era Paula Tempestade Paula Tempestade Porque não era brigona não Não, não A equipe de som era Paulo Tempestade E minha mãe Chata Fava assim pra mim 10 horas em casa Com Saí de casa 7 E voltar às 10 O baile na praça Começava às 10 Era aquela praça Que tem os ônibus ali É, na autobreária Aquilo não era nem asfaltado Já está asfaltado Agora está Meu Deus, pra sair de lá Era um problema sério Eu cantava ali A gente tinha que estar em casa 10 horas da noite Como é que eu tinha que fazer? Eu chorava Que eu queria cantar Eu gostava de cantar Aí eu lavava as roupas Da minha irmã Arrumava a casa pra minha irmã As coisas no lugar dela Certo Aí ela ia junto comigo Aí minha mãe deixava ficar Até mais tarde Hum, que legal, né? Aí começava a vestir um pouquinho Ele me chamava pra cantar Logo com ela E como é que surgiu você Escrever? Já escrevia com 3 anos? Não, eu já escrevia Já escrevia Já tinha meus fãs Quem era seu ídolo da época? Pra você se embasar E escrever MC Coroa Um abraço, querido Tudo de bom Feliz Natal Feliz Ano Novo Um beijo na neta Nos filhos Tá bom? Manda um abraço Pra aquela terra maravilhosa Que um dia eu vou aparecer por lá Tá bom? Um abraço, querido Obrigado pelas meninas aqui Vamos lá, então Aí você Começou a escrever Naquela época eu tinha Furacom 2000 Furacom 2000 Eu tava escutando direto Liderava naquela época Aí eu fiz um rap Da pobreza Que lá enchia muito Água vinha na cintura Verdade Aí eu fiz um funk Você lembra do primeiro funk Que você fez? Lembra? É essa mesma batida aí Que ele tem ali ou não? Não precisa botar batida não Então vamos lá Vamos ver se você lembra Não lembro o refão de ele Mas assim Eu sou pobre Mas eu sou trabalhador Tira a música do fundo aí Por favor, Robson Vamos lá Tá registrado? Eu vou puxar Vai, vai, pode botar Repete, começa Eu vou puxar asa Cataxepa, meu irmão Repolho e batata Pra fazer o almoço bom Quando chego em casa Quando chego em casa Chão de bola Chão de bola Legal, né? E aí eu faço a mesma pergunta Pra MC Cook MC Cook tem uma história parecida? Foi assim? Como é que você surgiu? Se surgiu MC Cook? Lembra da primeira música que você escreveu? Me lembro, sim Lembra? É o Bank Melody Vamos mostrar um tom Claro É a sua pegada É a sua pegada Eu já percebi que é essa Eu vou fazer parte de uma caravana, né? Tudo começou com uma caravana, né? Pequenos MCs de grandes talentos, né? E, pô, faz tanto tempo Ah, mas deve lembrar Eu também Deve lembrar É igual andar de bicicleta Não esquece A gente dá um tempo Pra você Bota aquela Bota uma batidinha Bem baixinha, Robson Que ela vai lembrar Aquela batidinha dela Funk Melody Que ela vai lembrar Com certeza Oh, amor Alguém igual a você Não tem Até o fim Eu sempre vou lembrar De nós dois Os nossos sonhos de amor Ficaram todos pra trás Duas vidas iguais Como pode separar Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar Dos nossos bons momentos E sim E como vou fazer Sozinha longe desse amor Baby me leva com você Baby me leva com você Eu sei que nasci só pra te amar Baby me leva com você Agora você vai cantar Agora você vai cantar Em cima da Em cima da Da melodia Ele vai botar lá Agora você lembrou Então agora ele vai botar E você Manda brasa Tá vendo? Tem talento as meninas Então Você que tá assistindo a gente Aí olha Observa bem Duas grandes meninas Sabem escrever Sabem cantar Tem presença de palco Olha só Já tá disponível Vamos lá Ele tá botando a melodia pra ela Porque ela é funk Melody 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 E ela é o funk É batidão Batidão Me ajuda É isso Vamos lá O Melody Agora pra você Pode ser batidão Vamos lá Pode ser batidão Pode Então bota o batidão DJ Robson É isso aí Você está no programa Mistura Fina Começou hoje às 15 horas Às 16 horas Mas o nosso horário normal É 15 horas às 18 Tá certo? Então semana que vem Não vai ter Nós vamos voltar em janeiro Dia 6 ou 7 de janeiro Não sei a data Vou pedir a produção Pra confirmar Primeiro domingo De janeiro Aí a gente está voltando Com o nosso programa Com um super convidado especial Vamos lá MC com o quê? É o Forroxo Oh amor Alguém igual a você não tem Até o fim Eu sempre vou lembrar de nós dois Os nossos sonhos de amor E vão todos pra trás Duas vidas iguais Como pode separar? Eu sempre vou lembrar Os nossos bons momentos sim E como vou fazer? Sozinha longe desse amor Baby me leva com você Baby me leva com você Eu sei que você Eu sei que nasci só pra chama Baby me leva com você Beleza 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 MC Crook Show de bola MC Crook e você Passagem gostosa Quando eu era criança Bem pequenininha Eu gostava de cantar Fiquei no espelho Cantando Pegava a vassoura Então ficava cantando E me tanto Fazendo de microfone Eu rodava assim Na época Acordei tanto Fiquei dentro da pastilheira Aí você corotou Da pastilheira De prejuízo danado Aí fui ficando adulta E continuei Cantando Sempre fiz aula de canto E tudo Me aperfeiçoei bastante E hoje estou aí Fiz parte de uma caravana Pequena Pequenos MCs Pequenos MCs De grandes talentos Fizemos vários shows Cheguei a abrir Um show da Verônica Costa No Independente do Lote 15 Já participei de concurso de rap No Independente do Lote 15 Fiz vários shows Na Baixada Fluminense E dei uma parada Grande E agora estou voltando Tem dois anos Tem história Está vendo? Tem história Está aí Manda um abraço Meu amigo Amaro Florincio da Silva Meu querido Amaro Bar do Amaro O bar que faz mais sucesso Na Baixada Fluminense Sempre recebendo Um convidado especial O último convidado Que dele lá Foi o nosso querido Monarco Foi um show Da melhor qualidade Obrigado Amaro Pela essa moral Que está nos dando aqui Está certo? E vamos lá Vamos lá Então quer dizer que você Já também começou novinha Lá no Parque Amorim E hoje Todo mundo lá conhece você Está chamando até Para você se candidatar Para a vereadora Não já? Não É porque vai ficando famosa Todo mundo vai se aproximando Querendo Você pode fazer isso Pode ser aquilo Não é isso? É verdade Bom meninas Olha muito legal Recebendo vocês aqui Muito legal mesmo De verdade Foi um prazer enorme Para que você Adorei Adorou? Gostou? Bate bola legal Vamos fazer um bate bola Rapidinho? Vamos Vamos fazer um bate bola Primeiro com ela aqui Tá bom? Aí se prepara aí Bom É Time de futebol Tem que responder rápido Vasco Amores Tá amando? Nenhum Nenhum Fora Tá fora Que nota você daria Para a sua cidade? Nota 5 Nota 5 Quem é o seu fã? Roberto Carlos Roberto Carlos Você Você Tô vendo que você Tem uma filha, né? Tem sim Né? É uma Quantas filhas? Eu tenho dois filhos Dois filhos Minha filha Raspinha do Tacho Raspinha do Tacho Posso falar Pode, claro Pode falar, sim Pode falar Meu filho tem 36 anos Aí, tá vendo, galera? Tá vendo? Olha o sucesso que tá fazendo, né? Tá fazendo um sucesso danado O meu filho Sabe quantos anos Eu tenho um filho Que fez 41 anos Nossa Verdade Aquele ali É o racha Como é que é que fala? Raspinha do Tacho Raspinha do Tacho Raspinha do Tacho 16 anos Olha o tamanho do cara Olha a mão do cara Olha o pé dele Meu Deus do céu Puxou a mamãe, né? A mamãe é desse tamanho aí É enorme Alô Anderson Santana Chegou no pedaço Toma aquela água gelada E vem pro palco Que eu estou te aguardando Bom Eu acho que foi agora Foi em delicadeza minha Perguntar a idade Mas ela não levou a mal, né? Mal, sim Porque a gente tem que sentir orgulho De ter os nossos filhos, né? Com certeza Papai do céu nos Deus Papai do céu me deu um número De filhos muito legal Se eu falar Você vai se assustar também Amo todos eles Mas o mais velho O mais velho Tem Pra você ter uma ideia De quantos filhos eu tenho O mais velho Tá com 41 anos E a mais nova Está com 11 anos de idade Nossa É Que diferença e nove E a minha A dona que me atura A minha esposa Muito obrigado Que está me assistindo lá Ela tem Exatamente 42 anos de idade Novinha, né? É Está em plato Também da idade Do meu filho É verdade? Do meu filho, né? Estou curtindo pra caramba Meu Deus do céu Está lá A dona do meu pedaço Vamos lá Bom, é isso aí Então, meninas Muito obrigado Vocês estarem aqui com a gente Deixa eu ver aqui Quem é que está a gente aqui Mauro Guedes Não, Mauro Guedes Cantor sertanejo Lá de Comendador Soares Junto com a gente Mauro Guedes Pode se ver Com seu amigo Carlinho Silva Opa Sou eu mesmo Bora mandar um beijo Pra Inoã Mas é a filha dela Inoã Linda, linda, linda Linda, né? A filha da minha vizinha Biguinha também Que não está lá de casa Pra quem? Pra Biga Biga Ô, Biga Manda um beijo aí pro titio Biga Manda aí pelo zap aqui 96933-5385 Manda um beijo aqui pro tio 96933-5385 Manda aqui pelo zap Viu, Binha? Tá certo? E a nossa A sua filha é? Inoã 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 é uma cidade de Maricá Dentro de Maricá Muito legal Muito gostosa Tem umas praias lindas Ela tem 12 anos Tem uma filha de 18 Vitória E o Paulo Vitor de 15 Eu não falava 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 Tá vendo? Todo mundo aí Depois de uma certa idade Fazendo sucesso Correndo atrás dos seus sonhos Porque quando a gente é novo A gente não tem tempo Tem que tomar conta dos filhos Tem que criar A família E aí não tem tempo Eu, por exemplo Comecei a minha carreira Muito velha Já Com bastante idade Já E tô aí Graças a Deus Fazendo esse trabalho maravilhoso Fui convidado pra C4 Não canso de falar isso Agradeço a essa família C4 Web Me trazer pra cá E eu trago essas garotas Essas meninas Os grupos de pagode Quem tem talento Vem pra cá Tá certo? Bom, tá chegando meu parceiro Anderson Santana Vem pra cá Pega o microfone Senta aqui do meu lado Senta aqui do lado do esporte Aqui Tá indo embora? Bom, então vamos fazer o seguinte Manda um abraço Vamos lá Um abraço É rápido Pra minha sogra Grita que ela me dá Dona Marisa Ela me dá muito apoio Ela canta meu funk Ela dança E ela sempre falou pra mim Não desiste Você vai fazer sucesso Com essa música Então seria muito ingratidão Se eu não agradecesse ela Agradece e manda um beijo pra ela Olhando lá pra câmera E minha mãe Cristina também Minha sogra E também o meu esposo Marcos Baez Que é cantor também Compositor Já tô chegando no teu show Já aí Pra me cantar meu funk E pra todos os meus amigos Do Face Que compartilhem E curtem tudo o que eu posto Sem vocês eu não sou ninguém Sem ter amigos Nós não somos nada Muito obrigada Meus amigos do Face Por tudo o que vocês fazem por mim Tudo, tudo Ô Bia Nós não fizemos o bate-bola Eu fiz com ela cinco perguntas Mas não dá pra fazer mais Quero fazer cinco perguntas Pra você bem rápido Pode fazer Qual o time de futebol? Flamengo Escola de samba Mangueira Os filhos você já falou Três, né? É E quem você mais ama na vida De... Seu ídolo Meu ídolo é meu esposo Marcos Baez Show de bola Beleza Aí Marcos Valério Hoje tem Todo dia Epa Vamos nessa galera Tem que valorizar Tá certo Tá certo Agradeço mais uma vez Meninas Muito obrigado Queria que cada um Mandasse um recado Pros nossos web espectadores Uma mensagem de Natal Pra quem vocês mais amam Pra quem vocês gostam Ou simplesmente pros nossos web espectadores Você aí me secou aqui Bom Eu quero mandar uma mensagem de Natal Pra todos meus amigos internautas Que 2020 seja melhor do que 2019 Eu peço muita paz Muita amor Muita humildade no coração de todos Amém Que nós estamos precisando de humildade De humildade Humildade E prosperidade Prosperidade Palavra linda Beijo no coração de todos Humildade e prosperidade Um bom Natal e um próximo ano novo Muita saúde também Beijo Muito obrigado MC Cook Prazer em tê-la aqui Tá certo MC Binha Você Bom Eu gostaria de agradecer a todos Pela audiência Pelo carinho Todos que mandaram aí recado Manda beijo Manda abraço Pra todo mundo Que acompanha a gente E agradecer o Coroa Agradecer você também Pela oportunidade Que deu pra gente Né É difícil hoje em dia Alguém pegar uns MCs Que não são famosos Que não conhecem Da oportunidade Tá certo Entendeu Então agradecer E que 2020 seja maravilhoso Muita paz Prosperidade Bastante emprego Saúde Médicos nos hospitais As pessoas estão desempregadas A saúde tá apresentando O seu cuidado também E que venha coisas boas Prosperidade pra nós MCs Mais oportunidade pra nós Que os DJs olhem mais pra gente Que estamos começando Estamos começando agora Produtor Empresário Dê chance pra quem nunca começou Só isso Muito obrigada Eu que agradeço a vocês Tá mais uma vez Agradecer a nossa mascote Estherzinha Né Esther De estar com a mamãe De estar com a mamãe aqui Acompanhando Isso é muito legal Muito legal mesmo Quem tá ouvindo Sua esposa Com o meu nome dele Marcos Marcos Baiense Marcos Baiense Eu quero você aqui comigo Tá certo Ele cantar todos os ritmos Vem pra cá Cantar todos os ritmos Nós estamos Olha Nós vamos começar em janeiro Com cover Se você é cover de alguém Vem pra cá Viu Marcos Também Se você é cover Vem pra cá Tá certo Nós estamos aí começando em janeiro Janeiro Tá certo Olha Dia 5 de janeiro Começa a nossa programação Tá certo Então se programe Ligue pro Carlinhos Silva 969-33-5385 Muito obrigado Nós vamos pra um leve comercial Aí volto com Anderson Santana Que vai me ajudar aqui Fazer a programação Tá certo Vamos lá É VaptVup Beijo Muito obrigado Já já a gente volta Samba, bagote e swing de primeira Com o Carlinhos Silva é assim Samba, bagote e swing de primeira Carlinhos Programa mistura fina Sucesso Alô Jorginho